Aqui, começando na segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo ainda, capítulo 3, versículo 16 Capítulo 3, versículo 16 Segunda a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Paulo diz assim, a Timóteo Toda escritura divinamente inspirada é profeitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça Reparem, toda, e nós perdemos bastante Às vezes é assim, claro, você às vezes se identifica com uma parte da Bíblia e gosta de ler o livro de Salmos, por exemplo Mas às vezes a pessoa perde, desculpe, não fique zangado comigo, nem muito menos usando aqui de deboche Mas desde isso, agora ele lê o Salmo 91 Chega a ser até amarelinha a página do Salmo 91 Ou tá, eu gosto muito do Salmo 23, tudo bem Mas como é que você lê, só como passatempo? Ou você lê como uma superstição? Não, ali são lições valiosas Você ouve irmãos, às vezes, por exemplo, de precadores falarem assim O Antigo Testamento não vale nada para nós, é só o novo Não, não é bem assim, tem muitas instruções Claro, tem coisas que era o povo de Israel O ser humano da comida, é diferente Mas não comiam isso, não comiam aquilo É outra coisa Agora tem muitas lições valiosas A verdade é que nós temos que ler do Gênesis ao Apocalipse A pessoa está começando, lê o livro de Salmos Pega um Salmo, lê um capítulo do Novo Testamento Ela vai crescendo Mas você tem que aprender É toda a Escritura Ela é proveitosa, ela vale E a Palavra de Deus, ela nunca vem para nos condenar João capítulo 3 Versículo 17 João 3, 17 A Bíblia diz assim Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quer dizer, Deus não tinha um garoto no céu Um homem, um bebê Nós já aprendemos No princípio, era o verbo O verbo se dava com Deus O verbo era Deus O verbo se fez carne, pessoa humana E habitou entre nós Então, Jesus é a Palavra de Deus Deus enviou a Palavra ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ela Pela Palavra de Deus Que se fez carne e habitou entre nós Então, a Palavra de Deus nunca vem para condenar Lembra do que Jesus falou Quando ele foi tentado pelo diabo O diabo falou assim Ah, você é filho de Deus Transforma a pedra em pão Jesus disse Não só de pão, mas de toda a palavra Quer dizer, se para comer o pão Você tem que desobedecer a palavra Não, então fica sem o pão Não é errado comer o pão Não é errado você ter o carro Não é errado você ter uma casa Não é errado ter isso, ter aquilo Mas se para ter, você tem que não Aí porque a Palavra vai mostrar isso para você Então, a Palavra de Deus Ela não vem para condenar Ela vem para salvar Nunca, nunca Por exemplo A Palavra é enviada para cura É Salmo 107 Versículos 19 e 20 Salmo 107 Versículos 19 e 20 Então, clamaram ao Senhor Na sua angústia E Ele os livrou das suas necessidades Qual é a sua necessidade Que está levando você a uma angústia Você está ficando angustiado com aquilo Quer dizer, chateado Ou até doente com aquilo Às vezes é a vida financeira A vida financeira está amarrada Está achando você angustiado Às vezes é o comportamento do filho ou da filha Do marido ou da esposa Ou é uma doença Uma enfermidade Ou pode ser uma depressão Uma ansiedade Um problema psíquico e emocional A Bíblia diz Enviou o quê? A sua palavra E os sarou E os livrou da sua destruição A palavra não vem para destruir Ela vem para livrar da destruição A pessoa já está na destruição A pessoa está no pecado Ela está na destruição Deus envia a sua palavra Para quê? Para condenar a pessoa Para castigar a pessoa? Não Para salvar a pessoa Para mostrar para aquela pessoa Que ela está no erro Que ela não pode continuar daquilo Porque aquilo vai levá-la à destruição Eu estou pregando aqui Esses dias Jeremias, o profeta Capítulo 4 Jeremias, capítulo 4 Versículo 14 Eu preguei na campanha Lá no presente Dutra Foi uma bênção muito grande 4, 14 Diz assim Lá boteu o coração da malícia Ó Jerusalém Deus está mostrando Que havia malícia no coração deles Às vezes Deus mostra pela mensagem Que tem malícia no nosso coração Ninguém está vendo Você é até um homem elogiado Você é até uma mulher Aplaudida pelo seu comportamento ético Moral, espiritual Uma pessoa de louvor realmente Mas Deus conhece o coração Deus sabe Quando você é tentado Se você aceita Ele está amarrado Não aceita em nome de Jesus Ele vê tudo Se ele vê que tem Ele vai enviar para lá Como está enviando agora Ele sabe Se você tem desejado O proibido Desejado O errado No seu coração Tem maldade aí Tem coisa errada Ou se está desejando A morte de alguém Desejando Entendo Quando Deus pediu Perguntou para o Salomão O que ele queria? Salomão podia pedir A morte dos seus inimigos Ele não pediu não Nunca peça a morte de alguém E nunca peça a Deus Para castigar alguém Para colocar um câncer na pessoa Colocar um O que é isso? Tem gente que fica doida E acha que tem tanta comunhão com Deus Que pode pedir a Deus Para castigar uma pessoa Não faz isso não Primeiro que Deus não vai castigar Deus está para salvar Não está para castigar ninguém Não caia nesse erro Aí diz assim Por que ele está falando isso? Para que seja e salva Eles estavam se perdendo A pessoa está se perdendo Está na igreja Está se perdendo Depois ela vai começar a orar Não tem resposta Porque Deus não pode atender Deus está corrigindo Mostrando Eu não posso lidar De maneira alguma É comum Puxa O filho pede uma coisa para o pai Que o pai sabe que é errado O pai não vai dar Aí vem aqui Ele diz Até quando permanecerão No meio de ti Os maus Pensamentos Ninguém conhece seus pensamentos Deus sabe Então até quando vai continuar Até quando você vai continuar Abrigando Recepcionando Quer dizer Aceitando a tentação No seu coração Até quando você vai ficar Com maldade no seu coração Ou com impureza No seu coração É a palavra de Deus falando É a palavra de Deus Que está falando Aí diz o versículo 15 Porque uma voz Anuncia desde Dan E faz a ouvir A calamidade Desde o monte de Efraim Vai chegar irmão Salário do pecado É a morte Existe um salário Para o pecado E o salário do pecado É a morte Não pensa a morte Apenas com uma pessoa No caixão não Entenda A morte é a separação De Deus Tem uma hora Que você vai procurar Deus Cadê O diabo vai lhe atormentar Com maus pensamentos Vai lhe atormentar Com doenças E você vai clamar Vai dizer Não tem jeito Você tem até bom tratamento Mas não resolve E tem perturbação Você vê que é uma ação Demoníaca Você vê que é uma ação Do diabo E você não sabe Como sair daquela ação Você está nas mãos Do inimigo Coisa muito séria Coisa muito profunda Está acontecendo Proclamar isso As nações Fazer ouvir Contra Jerusalém Vigias Vem de uma terra remota E levantaram a sua voz Contra as cidades De Judá Irmão O diabo Vem de vários lugares Levanta a voz Contra você E você não tem Porquê Salário do pecado É morte Você está separado De Deus Aí você Você vai ver O que que é Meu Deus O que que está acontecendo Você está vendo Que o inimigo Está prevalecendo Contra você Tem que se levantar Tomar uma posição séria Qual a posição Que temos que tomar Vamos para Oséias Depois de Jeremias Lamentações Ezequiel Daniel Logo depois Oséias Capítulo 14 Oséias Capítulo 14 Ele diz Converte-te Ó Israel Eu gosto da versão Que diz Volta Ó Israel Nós somos O Israel De Deus Volta Volta Ele diz assim Ao Senhor Teu Deus Porque pelos Teus pecados Tens caído Quer dizer Não é de outro antigo Não culpe ninguém Por favor Não quero fazer aqui Uma autodefesa Da classe Mas quando Às vezes É o pastor Que não tem fé Aquela igreja É muito fraca Aquela igreja É muito morna Esqueça É quando você Faz um curso Uma vez Eu fiz um curso Ah aquele professor É fraco Então eu vou ser forte Eu vou estudar mais Aquela matéria Tem matéria Que você pega o professor Que o que ele dá Na sala de aula É o bastante Depois só faz Uma revisão Mas tem professor Que não é que ele é fraco Não é o jeito dele ensinar Ele dá pra você O que ele provoca Em você O jeito de você Buscar aquilo Ele dá Ele dá o caminho Entenda bem Como alguém Costuma dizer Ele dá a vara Pra você pescar Mas não te dá o peixe não Vai lá pescar Não quer dizer Que ele é mau professor Você tem que entender A didática dele Quer dizer O jeito dele Mas tem gente Que só sabe criticar Só murmurar Não esse cara Não sabe ensinar Não sei o que Não sei o que É a didática dele Ele provoca O aluno Pro aluno Pesquisar Pro aluno Ir lá Outro não Você dá tudo Mastigado mesmo Um é ruim O outro é bom Não É como eu falei É o jeito deles Uma pessoa só quer criticar Israel Volta Igreja Volta José Volta Não culpa ninguém Não fica achando culpado Procura Porque a Bíblia diz Alma que pecar Essa morrerá Eles tinham que voltar Nós temos que voltar também E ele diz Tomai convosco o que? Palavras Quais palavras? Verdadeiras Confissão Do pecado Tem que falar E as palavras Do Senhor Que é por ela Deus Eu errei O Senhor sabe tudo A meu respeito Mas a tua palavra De se confessarmos Os nossos pecados O Senhor é fiel e justo Para nos perdoar Davi quando errou Que falou para Deus Veja Não precisa sair daqui não No Salmo 51 Como é que ele fala Para Deus 51 Tem misericórdia de mim Segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões Segundo a multidão Das tuas misericórdia Ele clamou Porque ele sabia Então é a mesma coisa Tome para lá O Senhor é misericordioso O Senhor é bondoso Quer dizer Não é que eu mereço Não Eu sei que eu errei No versículo 3 Ele diz assim Porque eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante de mim Não precisa nem falar para Deus Deus só sabe tudo Eu conheço meus pecados Eu sei o que eu tenho pensado Eu sei o que eu tenho a desejar Você tem que falar O Senhor sabe o que eu tenho feito Que ninguém tem visto Mas o Senhor tem visto O Senhor é onisciente O Senhor é onipresente O Senhor tem misericórdia de mim Quer dizer Tome palavras Deus eu preciso de mudar Eu tenho andado agitado Eu tenho andado Oh Deus Eu tenho andado preguiçoso Deus eu não tenho buscado A tua face Deus eu tenho coragem De ficar uma hora Vendo uma partida de futebol Duas horas Mas não fico meia hora Falando contigo Estou dizendo que é errado O futebol não Mas tem que ser sincero Tem o pecado da omissão Deus não te vê no altar Quando é que ele te vê no altar? Minha vida é muito corrida Mas nós temos um tempo Para uma coisinha ou outra Tira para Deus Deus não está pedindo muito não Ele diz Filho meu Dá-me o teu coração Seu coração tem que estar ligado com Deus Por quê? Porque as coisas que estão ao nosso redor Elas serão mudadas pelo poder de Deus Mas se nós Não estamos ligados Com o poder de Deus Como é que vai acontecer? Repare uma coisa Repare a Bíblia Diz Crê no Senhor Jesus Cristo Serás salvo tu E a tua casa Porque se você não estiver ligado com Deus Não vai funcionar Você tem que estar ligado Mas se você está caído pelos seus pecados Tem que se levantar Como é que você se levantou? Tomando palavras Com confissão verdadeira Não com meia dúzia de palavras não A Bíblia mostra que uma mulher Chegou diante de Jesus E essa mulher Entenda bem Ela teve uma hemorragia Doze anos que ela sofreu Ela tocou em Jesus Sentiu a cura Quando ela sentiu a cura Ela perguntou Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Veja comigo Marcos capítulo 5 Versículo 33 Vê para mim por favor E então a mulher Que sabia o que lhe tinha acontecido Temendo e tremendo Aproximou-se E prostou-se diante dele E disse-lhe o que? Toda a verdade Toma palavras Verdadeiras Toda Toda Deus o Senhor sabe Preciso de ti E tome a palavra de Deus Como a tua testemunha Deus é a tua misericórdia Que eu estou aqui É por ela Eu creio no teu amor Toma Ou então Passou Mas eu vejo Então o Senhor Deus Está me faltando entendimento Eu não estou conseguindo crer A tua palavra de que O que confia Não se abala Eu estou abalado Então me ajude a confiar Não estou Sinceridade Verdade diante de Deus Diante de Deus É perfeito Deus é justo Deus é poderoso Então tome palavras Deus meu filho Eu não estou vendo A mudança dele Porque quando você Está andando por fé Entenda bem Você fica afim Mesmo Eu estava falando ontem Com o Senhor Um problema de família Eu falei amigo Nós andamos por fé E não por vista Mesmo você vendo a pessoa Ainda no erro Mesmo vendo a pessoa Com estupidez e tudo Você vai para o canto da casa E diz Não adianta diabo Ela é de Jesus A tua ação está amaldiçoada já Está quebrado o teu poder Sobre ele Eu já declarei Que você não está abalado Se você está abalado Ai meu Deus Eu estou orando Não estou Não está funcionando Ele não muda Bêbado de novo Drogado de novo Com estupidez de novo Me xingando de novo Você não tomou posse ainda Você ainda não está confiando Então tome palavras Deus Eu não estou conseguindo confiar A sinceridade Que vale para Deus Não procurar De maneira alguma Coupar alguém Muito menos ao Senhor Tome consigo palavras Ai ele vai falar mais Ainda para nós E dizer-lhe E convertei-vos ao Senhor Não só para a mamuda Conversão é mudança Convertei-vos ao Senhor Você tem que mudar realmente Então Deus Eu vou mudar Vou tomar uma posição É importante isso O arrependimento Eu estou com alta palavra Nesse entendimento Mas não dá para dar tudo Num dia só Num culto só Eu costumo dizer Que a feijoada é muito boa A peixada é muito boa A macarronada é muito boa Mas comer os três juntos Realmente não dá Você vai ficar com um paladar diferente Você come diferente Então tem muita matéria para nós Mas ele vai falar sobre o arrependimento Que é a mudança de vida Se você não mudou Você não teve arrependimento Entendem? Ah, mas eu confessei Mas não é Ele está dizendo aqui Tomai convosco para lá E convertei-vos ao Senhor Quer dizer Mude realmente Que mude-se E volte para o Senhor Verdadeiramente Diz ele Expulsa toda iniguidade Recebe o bem E daremos Entenda Como bezerros O sacrifício Nosso lá Para com esse negócio De oferecer outra coisa Para Deus É uma cultura religiosa Da promessa Que se eu me curar Eu vou dar tanto Eu vou fazer isso Ele não está pedindo Ele está pedindo Aí ele pode Um dia até dirigir Você fazer algo Pela obra dele Mas ele está falando Aqui Para você não ficar Que ele não vai ganhar Com ele Não fica Tomai convosco para lá Ele não mandou você Tomar presente Tomar uma oferenda Que nem se te faz Aos deuses Não Tomai convosco Para lá Deus eu quero Uma mudança Na minha vida Eu quero ser Homem de Deus De verdade Eu quero ser Mulher de Deus De verdade E Deus eu quero Aprender a confiar Em ti mesmo Porque o diabo Não vai ter poder Eu conto De um filme Evangelico Que a senhora Entrou na casa dela Dá muita barada E a mãe dela Já é uma senhorinha Deu uma palavra De fé Ela disse Você tem que tomar Uma posição Ela tomou Entrou na casa dela E não tinha ninguém Só está De satanás O que é isso Ouça a minha voz O que é isso Essa casa aqui É do Senhor Jesus A minha vida É do Senhor Jesus As pessoas Dessa casa Pertencem Você não tem poder Sobre elas Pega a tua mão Pega tudo que é seu E se manda Nome de Jesus É uma posição A mesma coisa Diabo Toma os seus desejos Seus pensamentos Não vão me dominar mais Você não pode ser seletivo Quem quer doença Ninguém quer Quem quer mal pensamento Ninguém quer Mas quem quer aquilo Às vezes Uma fantasiazinha Uma pimentinha Aqui Esse é o demônio Diabo não leva ninguém Para uma ilha de prazeres Satanás não leva ninguém Para uma ilha de fantasia Ele leva você para o inferno Ele quer te levar Toma palavras E volta para Deus Aí você vai ter Alegria verdadeira O seu Deus Não quer a destruição De ninguém Fica desejando O mal para a pessoa Porque a pessoa Fez um mal para você Você está dente por dente Olho por olho Pagou Aqui se faz A casa que se paga O que fala aí fora Não ele fez Ele tem que pagar Não não Ele se arrependa Para não pagar Pelo que ele fez Porque Jesus já pagou Um alto preço Esse é o amor de Deus É amante do seu marido Ah Meu Deus vai pesar a mão nela Ela vai ver só Com quem ela está se dando Com a serva do Senhor Pai de bobeira Meu Jesus Que essa mulher se arrependa Que ela se converta Deus Que ela te conheça Tenha misericórdia dela Tenha misericórdia do meu marido Da minha mulher Do meu filho Que está traindo a minha nora Ou da minha nora Que está traindo meu filho Ou então Deus Tira essa mulherzinha Do caminho do meu marido Para com esse negócio Do meu filho Mas essa mulherzinha É a esposa dele Ah mas ela é muito estúpida Pastor Jair Ela trata mal o meu filho Então olhe pela conversão dela Toma palavras Muda Estamos vendo o que aqui Temos que ler toda a palavra Essas instruções estão na Bíblia É hoje É isso E vai Enfim bonito agora Vamos voltar para aqui Olha que palavra forte Timóteo de novo Mas a primeira carta Timóteo Primeira a Timóteo Capítulo 4 Versículo 5 E ele diz 4 5 Porque pela palavra de Deus E pela oração É o que? Santificada Quem? A sua vida A sua família A pessoa que te maltrata A pessoa que te machuca Em vez de você Vai santificada na oração É bonito isso aqui Pela oração É a sua vida É a sua família Pela oração E pela palavra de Deus Pega os versículos da Bíblia Ela é santificada A minha casa é do Senhor Jesus O que eu ligar na terra Vai ligar no céu Crê no Senhor Jesus Cristo Serai salvo Tu e a tua cavalo Vai tomando a palavra Ela é santificada assim Como é que você é? Pela oração Com oração E pela palavra Aí você vai santificando Você vai declarando É como você Meu corpo é templo Do Espírito Santo Eu fui curado Pelas feridas de Jesus Está santificando o seu corpo Essa doença A oração Está amaldiçoada Em nome de Jesus Ação de combate Meu filho É herança do Senhor Esse vício Essa prática pecaminosa Está amaldiçoada Em nome de Jesus Você sente vergonha Entenda bem Que todo mundo Tem um filho Que é uma anora E quer netos Ou eu estou enganado Quem tem uma filha Que é gerro E quer netos Mas o mundo traz O diabo traz Quer trazer Colocar como normal O que é anormal Amigo vai O Senhor tem uma mulher Não é para dividir com ninguém Não A senhora tem um marido Não é para dividir com ninguém O homem é marido De uma só mulher Seu marido tem que ser Marido de uma só mulher Que é a senhora A sua mulher tem que ser Mulher de um só homem Que é o Senhor O seu filho deve ser marido De uma só mulher Que é a sua nora Não fica Não ele vai Arrumar uma mulher Melhor Não é aquela ali Que vai ser santificada Pela sua oração E pela palavra Vai declarando Vai funcionar Vai funcionar É assim que se faz Não fica ouvindo o diabo Não E o diabo Não vem de chifre Não vem até com a bíblia Na mão Cuidado Tem que santificar Pela palavra Vai falar E vem mais agora ainda Vamos para o evangelho De João Capítulo 15 Versículo 3 João 15 3 Ele diz Vós já estás limpos Pela palavra Que vos tenham falado Se você recebe a palavra Ela vai limpando você Ela é a água verdadeira Ela é que limpa realmente A palavra vai limpando você Vai limpando sua mente Vai limpando seu coração Vai limpando todo o seu ser É pela palavra Olha a importância De ter toda a palavra de Deus Toda Não é só de pão Não é só do Salmo 23 Ah eu gosto muito Tá bom Eu também gosto do Salmo 23 Não é só do Salmo 91 Que viverá o homem É toda a palavra Toda ela Limpa você Purifica você Faz você crescer Faz você ser uma benção Nós não queremos Eu dei uma mensagem domingo Formar Malon e Quilion Sabe o que é Malon e Quilion? Foram dois filhos Entenda? De um casal Elimelec e Noemi Que é isso pastor Jair? É Mas sabe o que quer dizer Malon? Doença Quilion quer dizer Definhamento Mas o que que é isso? Foram pessoas Que tiveram a vida curta Eles casaram Ficaram só dez anos casados Morreram os dois Mas por que? É Hoje a igreja Não estou falando morrer Repito né Morrer não é a pessoa no caixão não Vida curta na igreja Estão na igreja Amanhã não estão mais Ah cadê? Não estou não Eu falava tempo atrás Sem querer falar mal de religião De ninguém Que eu sou religião Eu sou religião tal E você vai a missa Não preciso ir não Isso é besteira A igreja evangélica está igual Vem aí uma mensagem satânica Do desigrejado Precisa ter igreja A bíblia não deixando a congregação Como o costume de alguns Quando o Espírito Santo Que a igreja foi constituída aqui A bíblia diz Estavam aproximadamente 120 pessoas E eles estavam todos assentados Reunidos Por que que Deus não bateçou cada um na casa deles? Estavam todos reunidos Aí vem esse movimento Entenda bem Do diabo Desigrejados E a pessoa vai se esfriando Vai se esfriando Vai se esfriando É a brasa fora do braseiro Vai apagar E a pessoa apaga Apaga É vida curta É balão e quilion São doentes Estamos produzindo Não eu quero Compromisso com Deus Talvez marcar A reunião de doutrina Aquele dia Você tem que vir à igreja Se você quer Deus mesmo Para aprender Isso pode Isso não pode Isso pode Isso não pode Ah pastor Não é andar com Deus Verdadeiramente Não é a porta lá Que é a porta estreita Fazer você realmente Temer a Deus Não é os costumes De roupas Não São essas coisas Não tem ódio de ninguém Mas pastor Já é muito difícil Por isso que a porta é estreita Que você vai ter que amar Até uma pessoa Que matou Até alguém da sua família Uma coca Que que é isso Amar é querer bem Por mais que ela tenha feito Uma maldade muito grande Só tenha misericórdia Dessa vida Que ela se arrependa E não fica dizendo A mão de Deus vai pesar Ele vai queimar Ele vai morrer Ele vai morrer na prisão Podre Não Deus Que ele se arrependa Os homens ele vai pagar Mas esse é o evangelho Nós precisamos de formar Homens e mulheres Com compromisso Que vão querer realmente Porque o que eu quero para mim Deu querer para o próximo Imagina se tivesse uma vida Toda errada Toda atrapalhada Se alguém pregasse o evangelho E eu aceitasse Eu não queria ir para o céu Apesar de toda a maldade Que eu teria feito Mas Deus me perdoou É assim que temos Que é para todo mundo Segura essa palavra hoje Vamos voltar Segunda Atimóteo 3.16 Não despreze Nenhuma palavra Que sai da boca de Deus Porque Toda a escritura Divinamente inspirada Veio Está aqui Na Bíblia É divinamente inspirada É proveitosa Para ensinar Redaguir Quer dizer Colocar tudo certinho Né Tem que fazer Escrever de novo Para corrigir Tem que corrigir Tem que corrigir Para instruir Em justiça Aí vem De 17 Para que? Para que o homem de Deus Mulher de Deus Homem em sentido genérico Homem ou mulher Pessoa Né Para que o homem de Deus A mulher de Deus Seja perfeito É Que isso A Bíblia está dizendo E perfeitamente instruído Para que? Para toda boa obra A cura divina É uma boa obra É A prosperidade É uma boa obra O perdão também A misericórdia também E é isso que nós vamos ver Um povo de Deus Esse povo tem a vida eterna Não tem vida curta Não Não é malão e quilion Não vai ter pouco tempo Na igreja Não Esse fica até A volta de Jesus Ou até o dia Que ele for embora Que o corpo dele Forse sepultado Ou cremado Mas o espírito dele Vai para o Senhor Essa é a palavra Para você E aí você vai trazer A sua família Porque você mostrará Pelo seu testemunho Que estar com Cristo É incomparavelmente melhor No começo Você se critica Está fanático Está maluco Mas depois Começa a notar Aquela história Que eu conto De dois irmãos Dois primos Um se tornou Até pregador depois O primeiro se converteu O outro olhou E falou assim Rapaz Meu primo Colega de balada A gente ia para a noitada Cada balada boa E agora está Negócio de crente Aí Quando alguém falava De Jesus Ele disse Não vem agora Fala de crente Porque eu odeio Negócio de crente Tirou o meu parceiro Tirou o parceiro Da minha balada O tempo foi passando E ele começou a ver Que o primo dele Era uma pessoa alegre Sempre feliz Continuava conversando Com ele Bom dia Não ia para falar com ele Mas continuava Amando Até mais Rapaz É bom estar com Jesus É lindo estar com Jesus Contando experiências Um dia ele parou E disse assim Rapaz Quem está numa boa É o meu primo Ele achar Que ele está numa boa Curtindo a balada Curtindo como diz o outro As noitadas Aí ele começou a notar O seu primo Tem agora a esposa Tem a família Está sempre alegre Fica com ele Rapaz É bom estar com Jesus É maravilhoso Não sei o que Conta uma experiência daqui Uma experiência dali Que Deus operou Deus fez E veio Missionário Quando ele Primeiro ele veio Aí quando ele ia Sempre lá Ele já estava no Rio Ele ia habitar a família No Espírito Santo E a mãe não queria saber De Jesus Ele começou a falar Mãe aconteceu uma coisa Na igreja Um milagre Tal, tal, tal Aquilo vai despertando E as pessoas vão notando Que estar com Cristo É incomparavelmente melhor Segura essa palavra hoje Viva Aprenda Leia a Bíblia Presta atenção Deus Eu não quero só o Salmo 23 Por favor Eu não quero só o Salmo 23 Eu quero toda a palavra Eu quero viver a palavra Você vai ver como é bom Estar com Jesus Eu não quero só o Salmo 23 Eu não quero só o Salmo 23